Fala aí galera, beleza? Vamos agora iniciar mais essa videoaula aqui, vamos fazer o Babysonic, peguei uma imagem e achei bem legal de desenhar, então vamos dar início aqui, como a gente já fez, a gente vai fazer um movimento circular, primeira cabeça, depois a gente vai traçar as linhas paralelas e uma no meio, a gente vai dividir o círculo no meio, como eu disse já nos outros vídeos, se você tem dificuldade em fazer círculo, faz devagarzinho, ali como eu estou fazendo, que você vai conseguir, tá? Se você tiver dificuldade, você treina aí no papel vários círculos, tá? Que é bom pra vocês praticarem. Então ali eu já vou dando início ali, ó, ao círculo. Ali eu estou usando o lápis 2B, tá gente? Mas não tem problema, você pode usar qualquer tipo de lápis, tá? Qualquer graduação, não tem problema nenhum. Agora ali eu vou traçando a linha no meio. E agora eu venho fazendo as paralelas, a do olho. Esse espaço que tem entre os dois, é onde eu vou fazer os olhos. E ali eu já vou iniciando o olho direito. E aí é no olhômetro mesmo, tá gente? A gente vai observando e vai copiando, tá? Então não se preocupa, se fizer errado, é só apagar, tá? E vai tentar fazer de novo. E é assim que você vai conseguir fazer esse desenho, tá? Você vai errar bastante, então é normal você ter que apagar e ter que consertar, tá? Então é, faz parte do processo. Aliás, já enrei, então já vem com a borracha mano zero. Pode ser qualquer tipo de borracha, tá gente? Eu tô usando aqui a borracha mano zero, porque pra mim é mais fácil, né? Agora eu já vou pro olho esquerdo. E assim, você vai observando e vai ali construindo. Agora a parte de baixo, eu vou ali fazendo como se fosse um contorno do próprio círculo, né? Que eu fiz. Que é onde vai ser a boca do Sonic. Ali eu já faço o nariz. Ah, uma dica que eu dou pra vocês é, não faça o desenho junto com o vídeo, tá? Assiste o vídeo primeiro. Que aí depois você vai ter mais facilidade, porque você vai entender o que tá sendo feito, tá? Então ali você vê que eu fiz também um outro círculo mal formado assim, né? Bem, parecendo uma gota. Pra fazer a barriga. E vou ali fazendo outros. Não os círculos, mas uns... Uns caninhos, né? Como se fossem uns caninhos. Você vai criando, vai sempre... Antes de você fazer o personagem, antes de você fazer o braço e perna e tudo mais. Pra finalizar, você cria essas figuras geométricas, tá? Você vai criando ali pra facilitar quando você for fazer o desenho em si. Quando você for fazer a finalização, tá? A mão ali também, eu fiz como se fosse um quadrado, metade de um quadrado. Faço ali uns... Algumas coisinhas que vão me lembrar a mão, tá? Que nem ali as... Eu fiz uns tracinhos pra indicar que são os dedos, né? Então, eu não preciso fazer os dedos. Faço uns tracinhos, uns quadradinhos. Uns quadradinhos mal formados. Eu uso sempre figuras geométricas. Alguma coisa que me lembra a mão, né? Não precisa ser necessariamente fazer a mão direto. Ali eu já apaguei o nariz e já tô fazendo de novo. Porque eu vi que ele tá um pouco distante, né? Tava um pouco distante. Aí eu me aproximei um pouco mais. Aproximei mais o nariz. Da onde eu vejo na referência que é. Então, não se preocupa. Se você estiver fazendo e estiver com dificuldade, não se preocupa. Faça mais umas vezes. Pratica. O importante é você não desistir, tá? Então, galera, esse vídeo vai ser longo, tá? Vai ser um vídeo um pouco mais longo do que o normal, tá? Mas é porque realmente eu quis dar um acabamento melhor no Sonic. Não é o acabamento, mas faça um sombreamento assim básico, tá? Não é um sombreamento difícil. Pra vocês fazerem o esboço e também fazer a finalização. Que é a finalização de sombra com grafite, tá? Lembrando que eu não pinto esses desenhos. Esses desenhos... O vídeo tem o intuito de ensinar a fazer o esboço, tá? Então, ali eu já começo a fazer o pé, né? Eu faço uma linha ali. Depois eu faço alguns dois círculos assim no pé. Como se fossem uns triângulos mal formados, né? Pra fazer ali um contorno do sapato, né? E eu já venho fazendo a orelha. Como se fossem uns mini triângulos. Pessoal que estiver gostando, por favor, deixa uma curtida aí pra ajudar. Se esse vídeo tiver mais de 100 likes, eu vou estar fazendo um outro vídeo, tá bom? Eu até fiz uma enquete aí. Espero que vocês participem da enquete. Que é os personagens que eu coloquei ali pra ver se vocês gostam, né? Então, dependendo da repercussão, né? Dependendo das votações, o personagem que tiver mais voto vai ser desenhado no próximo vídeo. Mas isso aí vai depender muito das curtidas, tá? Preciso de curtidas nesse vídeo, tá? Então, se ele tiver 100 curtidas, já vou fazer um novo vídeo já do personagem que ganhou a votação. Tá bom? Então, não deixa de deixar sua curtida. E se você não gostou também, deixa o seu dislike. O importante é que você assista o vídeo e participa também. Você dizendo o que você achou do vídeo. Se o vídeo é bom, se o vídeo é ruim, se o vídeo não te ajudou, se o vídeo te ajudou, tá? Pra eu saber o feedback aí das vídeo-aulas que eu tô fazendo aqui no YouTube. Ali, a flor, você viu que eu fiz um cabo, né? Fiz um círculo. E depois tracei umas linhas, né? Que são as folhas, né? Que são as folhas da flor. Agora eu já vou fazendo o olho. Fiz um círculo. O olho eu vou copiando o que eu vou vendo a imagem, tá? Eu vou vendo ali mais ou menos como se parece, né? E aí eu vou tentando passar pro papel conforme eu vou observando, tá? Então, o desenho do esboço, você precisa praticar sempre, tá? Aqui tem mais vídeo-aulas e eu vou deixar aí pra vocês escolherem. Tem o vídeo do Sonic, né? Que eu agradeço muito pela repercussão que o vídeo teve. Não imaginei que eu ia gostar tanto desse vídeo. E obrigado a todos que curtiram e que participaram e que fizeram também o desenho do Sonic, tá? Tô muito feliz com isso. E também tem o Tails, que tem a minha vídeo-aula do Tails. E esse daqui, né? Que é o do Sonic. E também tem o do cachorro. Quem quiser aprender a fazer cachorro, eu também tenho a vídeo-aula de como fazer cachorro, tá? Então, assim, eu vou sempre perguntar pra vocês que tipo de personagem, que tipo de desenho vocês gostariam de aprender. Mas se vocês quiserem também deixar aqui nos comentários... Na verdade, se quiserem, não. Deixam nos comentários um personagem, alguma coisa que vocês gostariam de aprender a desenhar. Que aí, quem sabe, o próximo vídeo não pode ser o seu personagem ou o seu desenho, né? Que você gostaria de aprender. Aí você vê que eu tô ali já fazendo as marcas na parte de cima do olho, né? Já fiz a boca. Aí toda aquela parte de cima do Sonic foi só de observação, tá? O círculo foi a cabeça. Aí eu vi a distância, mais ou menos, né? Da cabeça ali, aonde chega... Então, esses dreads aí do Sonic, né? Vou falar dreads, porque eu não sei o que é. Não sei quem souber, me fala. Mas eu fiz uma distância ali, mais ou menos, do círculo, né? Até uma certa distância, que eu vi na referência. Você pode ver pelo oleômetro, ou você pode fazer com marcação do lápis. Como eu já mostrei aqui nos vídeos passados, tá? Se você não sabe, dá uma olhadinha aí nos outros vídeos. Que aí você vai conseguir fazer a distância certa, tá bom? Agora eu já tô indo pro corpo do Sonic. E ali eu já vou dando ali uma finalização, né? Já vou fazendo a mão, vou fazendo o braço. Isso tudo com o lápis, tá, gente? Eu não troquei de lápis ainda. Ainda é o lápis 2B. Pessoal, não deixa de curtir esse vídeo, tá? Mais uma vez, tô pedindo pra vocês, porque vocês esquecem, assiste o vídeo e vai embora. Deixa a notificação também aí pra o YouTube te avisar de novos vídeos, tá bom? E não deixa de avaliar esse vídeo, tá? Sendo positivo ou negativo, deixa aí a sua opinião sobre esse vídeo, tá? É muito importante pra mim. E se vocês quiserem que eu esteja sempre mandando vídeos, seja sempre trazendo personagens, aulas novas, vocês precisam aí avaliar esses vídeos, né? E falar comigo, conversar, deixar uns comentários, se você tá tentando fazer, se você não tá, se você conseguiu desenhar ou se você não conseguiu, tá? Pra eu poder ter um feedback aí das videoaulas que eu faço que dá um trabalho, né? Mas o importante é ver que vocês vão aprender e vocês vão conseguir reproduzir, tá? Tanto que eu já vou criar um grupo, até mesmo fiz uma enquete aí, se alguém gostar ou quiser participar de um grupo no Facebook, onde vocês vão estar postando esses vídeos, esses vídeos não, esses desenhos que eu tô fazendo nas videoaulas, pra que eu possa estar vendo, né? Como você tá saindo, aí eu posso dar algumas dicas pra vocês melhorarem e tudo mais, depois que você, né, tiver feito o seu desenho. Então, deixa aí nos comentários também, se você acha uma boa ideia ter um grupo, né, no Facebook, onde você vai poder postar desenho, pra eu poder tá vendo, e aí eu posso também tá avaliando o seu desenho, tá bom? Então, ali eu fiz a mão, você percebeu que eu já tinha deixado algumas linhas indicando os dedos, né? E aí eu fui ali aproveitando e já dando formato nos dedos. Agora eu vou ali fazendo o sapato. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto